MN Play, aplicativo Rádios Net e aplicativo Sul TV. 7h37, toda quinta tem o quadro Piauiz. Não é, Noé? Está de volta, Noé, Noé? Tudo bom, bom dia. Não, eu tô aqui toda quinta, você que viajou aí, né? Estou de volta. Tá de volta. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aqui, mais uma quinta-feira, o quadro Piauiz, Noé, filho do Gelé Total. Quem que você vai trazer de bom hoje pra gente? Então, hoje, na verdade, eu queria prestar uma homenagem ao Nego Bispo, que no domingo ancestralizou, nos deixou. E acho que vale a pena a gente falar um pouco da história dele. Era uma daquelas personalidades quilombolas que você trouxe recentemente aqui para o programa, não era? Na verdade, não. Até eu falei também muito da Maria Sueli, que está muito ligada à história dele, né? Ela ajudou ele a ter muitas oportunidades, a se projetar, a ser ouvido, né? O Nego Bispo é uma referência quilombola, né? É um pensador, um poeta, filósofo, e que, felizmente, teve um reconhecimento muito grande e nacional, inclusive, né? O Nego Bispo, ele estava circulando o Brasil por universidades, por eventos literários, dando palestras. Inclusive, ele passava mais tempo até fora do Piauí, de tanto que a agenda dele estava ali requisitada, né? Do que... mais fora do Piauí do que aqui, né? Então, ele realmente era uma liderança já muito forte que conseguiu conquistar aí, né? Um espaço muito grande até nacionalmente. Ele veio a falenciar os 63 anos. Conta um pouquinho pra gente da trajetória dele, até ele se tornar essa referência quilombola do país. Ele nasceu ali na região de Itainópolis, né? Mas ele se formou com os mestres e mestras de cultura quilombolas do Quilombo Saco Cortume. E ele foi o primeiro a ser alfabetizado na família dele, né? E dentro do Quilombo e na atuação política dele, ele ficou responsável por fazer esse meio de campo aí com a política, pra reivindicar as demandas, né? E com o tempo ele foi ganhando cada vez mais protagonismo, inclusive ocupando cargos políticos, né? Na coordenadoria estadual, né? Voltados para as comunidades quilombolas tradicionais e até funções nacionais também. E depois ele foi publicando livros. Ele já tem vários livros publicados, ensaios, artigos. Realmente tem um trabalho já muito amplo, né? E que foi ganhando aos poucos essa notoriedade nacional, né? Tanto assim que, por um lado, eu fiquei muito feliz de, no domingo, né? Quando a gente soube da morte dele, ter tido uma repercussão nacional. Então a gente percebe que o Fantástico fez reportagem, teve reportagem nos principais portais, nos principais jornais do país. Então a gente vê que ele teve o reconhecimento ali que ele merece. Até no Twitter, recentemente, o Erlon Baixos comentou sobre o caso de Maceió, né? Que às vezes a imprensa nacional não dá o devido espaço de acordo com a pauta, principalmente quando é daqui do Nordeste ou do Norte, né? A mídia nacional, principalmente ali do Sudeste, não dá tanto esse destaque. Então eu fiquei, de certa forma, feliz dele ter tido esse reconhecimento e que a mensagem dele pudesse ser levada, né? Pra um público tão grande. E eu acho que a gente vai precisar ainda de muito tempo pra absorver, né? Tudo que ele trouxe pra gente de conteúdo, de pensamentos, de provocações. Até eu queria ler um trecho aqui de um livro dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a capa, né? Que é o livro que talvez seja o mais conhecido, né? Que é A Terra Quer, A Terra Dá. Do Antônio Bispo, né? Ela é conhecida como Nego Bispo, né? Mas o nome dele é Antônio Bispo dos Santos. Tá aí o livro A Terra... A Terra Quer... Ou A Terra Dá, A Terra Quer. É o mais conhecido dos livros. E um dos conceitos também mais conhecidos é o conceito das confluências, né? Que talvez é o conceito aí que ele trouxe que é mais demandado, que é mais conhecido, mais aplicado, né? Aí eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Não tenho dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Então, esse conceito da confluência dele é um conceito muito importante, que inclusive é muito utilizado academicamente, né? Por outros pesquisadores, né? Em tese de mestrado, doutorado. E ele traz muito forte também essa questão do contracolonialismo, né? De trazer essa crítica, essa provocação contra o modo de vida colonial que até hoje a gente vive, né? Que a gente tem repercussões, né? Inclusive, até eu trouxe alguns vídeos dele. Acho que a gente podia exibir alguns pra vocês verem também ele falando, né? Vamos acompanhar o trecho dos vídeos. A nossa sabedoria é uma sabedoria orgânica, que se desenvolve desenvolvendo a vida. E que os conhecimentos da academia são os saberes sintéticos, que se desenvolvem desenvolvendo o T. Enquanto o nosso saber desenvolve o C, o da academia desenvolve o T. Aí, diante disso, o nosso diálogo é isso. O que é orgânico e o que é sintético. Aí você pode ver a colocação de veneno na agricultura, que mata tudo, mata caça, mata peixe, mas responsabilizam os povos tradicionais. Aí você pode ver a sintetização dos saberes da cura, né? Para drogas produzidas em laboratório. E aí, uma disputa entre o que a universidade sintetiza e chama de ciência e entre o que a gente pesquisa e eles chamam de magia, enfim, da outra discussão. É um homem bem esclarecido, não é? Sim, eu costumo dizer que talvez ele seja aí, talvez não. Acho que, com certeza, um dos maiores pensadores do século XXI, né? Da contemporaneidade, o pensamento dele é um pensamento muito poderoso, potente, único, de certa forma, mas também múltiplo, no sentido de que ele está vocalizando uma série de saberes e de visões das comunidades quilombolas, da comunidade quilombola dele específica e das comunidades quilombolas brasileiras, né? Então, ele foi uma voz aí para o movimento quilombola e acho que vai continuar sendo, eu tenho certeza que daqui a 100, 200, 300 anos, é uma dessas pessoas que a gente vai continuar reverenciando e vai continuar entendendo a obra dele, né? Acho que são obras que a gente precisa ainda ganhar um tempo para entender, para entender várias nuances e continuar aprendendo. Então, o nego bispo vai continuar vivendo, né? Pela sua obra, pelo seu pensamento e acho que é um privilégio a gente ter tido esse contato, né? A gente, sempre nesse período de morte, a gente tem um pesado que perdeu, mas eu sempre gosto de falar também que a gente ganhou, né? A gente ganhou todo esse tempo de aprendizado, de contato, de produção que ele nos deixou, né? Então, aqui fica a nossa homenagem ao nego bispo e nosso convite a você, né? Que não leu ainda ou não assistiu ainda alguma palestra dele, né? De pesquisar um pouco de, quem sabe, comprar o livro ou então conseguir alugado, emprestado ou então pesquisar na internet que tem muitas palestras e vídeos disponíveis de eventos, né? Tem vários eventos literários que ele participou que tem aquela transmissão ao vivo e fica ali o registro. Então, são sempre palestras muito interessantes, muito provocadoras, bem-humoradas até, né? E vale a pena a gente conhecer mais essa personalidade da nossa história, né? Esses outros livros são dele também? Esses dois outros livros, que além dele, além de A Terra da Terra Quer, né? Ele lançou outro livro que é Colonização Quilombos e também participou de vários livros coletivos, né? Então, eu trouxe alguns para mostrar para vocês, né? Tem o Composto Escola, que fala sobre os saberes de comunidades tradicionais e é uma... tudo aqui é publicação nacional, né? Editoras nacionais com distribuição nacional e que ele participou também, né? Olha aí o livro Composto Escola e o outro livro... Composto Escola e o outro livro que são os quatro cantos, né? Que, inclusive, quem participa... A professora Maria Soeli Rodrigues também, que eu já falei bastante aqui, né? E também aí com participação do Luiz Zufino e da Ana Mumbuca que não são piauienses, né? Então, é um livro coletivo e vários outros aí que ele participou, antologias tem o trabalho também dele como poeta, né? Então, ele... Salve, Salve Negro Bispo que esta mensagem... Por mais que o povo quilombola tenha perdido, não é? Esta voz, mas que essa mensagem ela, por mais que... as pessoas tenham dificuldade de compreender que no futuro próximo a gente consiga fazer com que essa mensagem ela seja mais bem digerida acho que essa é a grande sacada que você trouxe hoje para a gente nessa homenagem Sim, e é muito importante a gente ouvir essas vozes, né? E estão muito conectados com temas que a gente fala, né? De respeito à natureza coisas que, assim, a gente está lutando para que essas pautas sejam mais ouvidas e elas estão aparecendo mais, né? Em vários sentidos da sociedade mas são pautas que os povos originais os povos quilombolas, os povos tradicionais há muito tempo já tem essa relação de respeito que tem uma outra dimensão, né? E que para a gente, às vezes que está acostumado nessa vida em cidade, né? Tem essa desconexão, né? Então, o trabalho dele ajuda a vocalizar essas comovisões, né? E da gente ter essa relação com a natureza de modo mais profundo, né? E de entender a natureza como um todo uma extensão de nós como seres, como entidades que merecem respeito tanto quanto nós, né? E está muito conectado a uma série de demandas e pautas políticas que a gente vê aí a aquecimento global várias... inclusive aqui em Teresina, né? A gente percebe esse cada vez mais quente então está tudo relacionado e a gente precisa ouvir essas vozes para que a nossa sociedade se transforme para melhor e dando voz e dando visibilidade para essas comovisões que já existem há muito tempo, né? Elas só precisam ser ouvidas e ser compreendidas É verdade Noé, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui Até a próxima quinta Eu que agradeço E viva Nego Bispo Viva Nego Bispo Este foi o quadro Piauí E viva Nego Bispo 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 Obrigado.